Ó, tá chegando a maior promoção do ano, que é a gloriosa Black Friday. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que vai tá muito interessante, como vai ser também a Black chinesa, que é o 11 do 11, e ó, no dia 1, 2 e 3 desse mês agora, que provavelmente esse vídeo tá saindo no dia 1, tá? Então já está em promoção, tá rolando também o Choice Day, que são os maiores descontos do ano pra os produtinhos abaixo de 50 dólares, lá do AliExpress. Talvez seja até mais barato do que o próprio 11 do 11, o Black chinês. E, além de tudo isso, também vai ter a Black do Brasil, cara, que a gente pode esperar muita coisa boa. Eu vou passar a minha visão sobre tudo isso, e vou mostrar muito também do que vai rolar agora do Choice Day. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? GVGMOL? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGMOL. Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro! Bom, galera, finalmente chegou o mês dos descontos. O mês que a gente vê sempre as coisas bem mais baratas. Ó, se a gente for ver, galera, a partir do dia 1º, a gente já tem o Choice Day, dia 1, 2 e 3, produtos mais baratos do Ali, né? A gente vai ter produtinhos abaixo de 50 dólares. E que é muito interessante, não só por isso, vou explicar agora. Por exemplo, ó, quando a gente vem aqui, ó, a partir de R$ 12,99, tem até uma calcinha aqui, uma caçola, uma galinha. Nada com nada isso aqui, mas vamos clicar aqui no Choice para eu mostrar para vocês. Vocês vão encontrar de todo tipo de produto aqui dentro desse Choice, tá? Que é meio que um programa do AliExpress, onde eles sabem os produtos que mais vendem no site, eles pegam essa lista, eles montam o estoque, o próprio AliExpress, ele monta o estoque do produto, tá? E ele vende a um preço bem mais abaixo do que os outros vendedores, tá? E com o próprio estoque do AliExpress, onde vai ser muito mais ágil o envio e também a entrega vai ser mais rápida para você. Cara, vocês vão encontrar de tudo aqui. Desde roupa, acessório para telefone, acessório para PC, tecnologia aí no geral vocês vão encontrar, e hardware, é claro. Então aqui, cara, a gente vai encontrar, ó, de tudo. GPS, roupa, não sei o quê, tal. Mas, ó, na procura aqui, vocês vão encontrar principalmente produtinhos baratos relacionados a hardware. Então aqui no Choice, cara, a gente vai encontrar teclados, custo-benefício, controles aí sem fio no precinho, placas de vídeo também, mais teclado. Esse teclado aqui da Logitech, cara, esse aqui é o preço que ele está normal no Choice, tá? Porém, a gente sabe que ele vai estar com um preço bem mais abaixo do que esse aqui. Esse já é o menor preço, ó, que ele até mostra o menor preço aí dos últimos 30 dias, já está abaixo. Mas amanhã, no dia 1, que na verdade está saindo hoje para vocês, que estiver no dia 30, isso aqui vai estar mais barato ainda, tá? Esse aqui é o teclado que eu uso, só que eu uso a versão menor, que não tem um numérico. Eu acho que eu vou pegar esse aqui também, porque eu acho que vai ser bem legal ter no meu setup, tá? Então, assim, produtinhos aqui, cara, diversos a gente vai encontrar com ótimos preços, cara. Muito produto aí relacionado à tecnologia. Vai estar aqui no Choice rolando a preço baixo de verdade. Então tem muita coisa boa e que vale a pena você já dar uma olhada agora dentro do nosso grupo de ofertas que é o Yuri Indica. Primeiro link da descrição tem o nosso Telegram, tem o nosso WhatsApp e são os melhores grupos aí para você. E, cara, se você entrar lá, você vai economizar de verdade. A gente posta o melhor preço do mercado, seja do AliExpress, seja do Brasil. A gente está postando os melhores preços do mercado. Tem toda uma equipe por trás para trazer o melhor preço para você economizar nessa Black. Mas, enfim, como eu disse, já começando o mês, a gente já está começando aí com o Glorioso Choice Day, onde a gente vai ter muito, mas muito desconto. Vai ter muita coisa legal, mas cabe a você dar uma olhada no Yuri Indica, porque hoje é dia 30, amanhã é dia 1º, e a gente vai estar postando as melhores ofertas de hardware lá, relacionado ao Choice Day. Lembrando que você pode chegar aqui no seu aplicativo também, cara, e você vai vir aqui, já vai ter nessa aba grande, aqui relacionado ao Choice Day, que inclusive também tem super ofertas, tem muita coisa legal. Super ofertas aqui também é um programa do AliExpress, onde ele mostra ofertas quentes aí. Aqui mostra para mim as coisas que eu tenho interesse, que seria tipo hardware, câmera e por aí vai, mas para você pode estar um pouquinho diferente. Se você fica vendo boneca, aquelas amorosas, você vai achar aqui, vai aparecer para você, óculos de sol, não sei o quê, vai aparecer o que você gosta. E vamos falar agora também de 11 do 11. Cara, galera, olha só, eu fui para uma reunião do AliExpress recentemente, e eles disseram que esse vai ser o maior 11 do 11 da história. Ah, Yuri, mas a taxação não sei o quê, pá... Galera, o AliExpress não brinca, tá? Eu estou falando aí de milhões e milhões e milhões investidos em descontos. Se eu não me engano, vai ser mais de 10 milhões de reais em descontos. Eu não sei se é de reais ou é de dólares, mas eu falo assim, o valor investido em descontos para você economizar. Então, essa grana toda é um montante que o próprio Ali coloca dentro do site para poder vender esses produtos mais baratos. Então, é um investimento a partir do AliExpress, para, é claro, que eles lucrarem com as vendas também, mas a gente conseguir pagar muito mais barato nos produtos que a gente deseja. E eu digo para você, produtos abaixo de 50 dólares, eles vão estar muito, mas muito interessante. Então, se você quer comprar SSD, memória RAM, placa de vídeo barata como RX 580, periféricos como teclado, mouse, headset, dentre outros e outros itens aí nessa parada de hardware, ou até mesmo periféricos relacionados a hardware, ou qualquer produtos que seja que estão abaixo de 50 dólares, eu te garanto, o AliExpress vai fazer um programa dessa vez insano. Descontos aí insanos. Os produtos que são lá, sei lá, se eles trazem os 50 reais, eles saindo por 200 reais, 250 reais, assim, vai ter descontos aí bem legais para esse 11 do 11. O 11 do 11, ele vai começar do 10 para o 11, né? Então, quem garante os descontos tops são a galera que começa lá no início mesmo, então, a partir de meia-noite, já vai ter descontar. Isso é claro que tem o pré, pré 11 do 11, né? Que é do dia 10, que é essa semana que já vai ter desconto, mas o dia 11 do 11 é o que tem o maior desconto. E, ah, eu falo para vocês, produtinhos mais baratos que estão dentro do Choice, eu garantiria logo agora, porque provavelmente pode estar até melhor do que o próprio 11 do 11, tá? E tem produto que acaba o estoque, tem produto que acaba o estoque. Então, se você acha algo aqui que já está no Choice, garante, porque no 11 do 11, eu não sei se vai ter estoque. Ah, Yuri, passa o 11 do 11, quero comprar no Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. O que é que a gente vai encontrar na Black? Ó, a Black Friday, basicamente, ela é uma irrealidade, teoricamente. O vendedor, ele não chega e fala assim, ó, pô, vou pegar esse produto aqui, ó, e eu vou, basicamente, eu vou dar ele para você por 50% de desconto. Não, os caras, eles tentam desolvar ao máximo os estoques de produtos baratos dele. Então, o que é que a gente pode encontrar? Não estou falando que é ruim, eu estou falando a realidade. Os caras vão tentar vender ao máximo produtos que eles querem colocar novo estoque. Então, o que é que a gente pode esperar aí, ó? Placa de vídeo. Vamos ver, muita 30, 60 barata, porque eles querem colocar no mercado 40, 60. 40, 60 vai ter no preço também, eu acho que vai estar com preço legal. RX 6, 600 vai estar 1.000 conto, velho. Preço dela, 1.300, preço normal, em promoções aqui no Brasil, mas eu acho que a gente paga aí seus 900 reais, 1.000 reais na gloriosa RX 6, 600. Então, vai estar num custo benefício insano, tá? Nessa Black. E dentre outros e outros produtos que a gente pode estar achando, mas placa de vídeo aí, cara, pode esperar. RX 6, 600, RX 7, 600, 40, 60, 30, 60. 30, 60 TI, acho que não, porque já tem hoje pouco estoque, então acho que não vai ver algum incrível. 40, 70. Eu acho que ela chega a bater uns 3.300 reais, 3.000 reais, 3.500. Preço top na 40, 70. Acho que vai ter muita 40, 70 legal. E, cara, falo pra vocês, vai ter muita placa com preço top. Ryzen de quinta geração, os mais baratinhos, vai estar legal. 5.600, 5.500, 5.700X. Acho que vai aparecer bastante. O 4.600G vai ser uma oferta muito interessante nessa Black. Isso aqui, quando a gente fala de Brasil. Fonte de alimentação de 500, 600W, as mais baratas aí vão estar com preços legais. 750W, essas fontes mais plus, acho que vai estar com preço legal. SSD. De tudo, a gente vai ter desconto, galera. Só que é aquele lance. Pra você economizar de verdade, você tem que estar ali de olho. Bateu meia-noite, cara, você já tem que estar aqui. Cartão de crédito na mão, teclado na outra, pô, 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 porque senão você não pega. Promoção de Black é assim. De 11 de 11 é assim, de Choice Day é assim. Então você tem que pegar o que você deseja o mais rápido possível, o mais rápido que der, você tem que pegar. Por quê, cara? É estoque limitado pra um milhão de pessoas querendo comprar o mesmo produto que você tem o interesse. Então tenta comprar o quanto antes. Ah, será que vai ficar mais barato? Não sei. Pode não ficar, pode ficar, mas geralmente não fica. Geralmente você perde a vez que você espera acontecer ainda de comprar e comprar já já. Você perde. E a dica que eu posso dar pra vocês, galera, é que a gente tem uma equipe, tá? A gente tem uma equipe aqui dentro do Yuri Indica que trabalha em conjunto pra trazer o melhor desconto pra você. Então nossa equipe aqui busca os melhores preços de toda a internet. Então quando a gente fala de comprar dentro da Amazon Mercado Livre, AliExpress e dentre outros sites, é como vocês aí, onde a gente tem a prática de estar comprando hardware, tecnologia, a gente manda o melhor preço da internet lá. Então se surgir um cupom de desconto, se surgir algum desconto, se surgir um bug, sempre surge ali um bug tipo, ah, o produto é 5 mil, ele tá por mil reais. Bom, a gente manda. A gente acha o melhor preço da internet. Então fala pra vocês, entra aqui, primeiro link da inscrição, tem o nosso grupo no Telegram, segundo tem o nosso grupo no WhatsApp e você vai economizar de verdade com a gente. Mas é isso, pessoal. É mais ou menos isso que eu acho que vai rolar aqui nessa Black Friday, nesse 11 do 11 e também no Choice Day. Vai ter muito desconto, a Black chinesa promete, mas é claro que infelizmente promete apenas pra produtos mais baratos. Produtos mais caros, infelizmente não vai rolar. Porém, produtos aí que eram mais caros, mas já estão vindo com estoque no Brasil, vai estar legal. Por exemplo, a Veneda trouxe aí diversos produtos agora que estão com estoque grande aqui no Brasil e a gente vai ver descontos bem legais nele, como a RX 5700 XT, RX 380 e diversas outras placas aí que a Veneda está trazendo pra estoque já no Brasil. Mas é isso, galera. Eu quero muito que vocês se inscrevam aqui no canal porque isso ajuda a gente a crescer e eu faço você pagar mais barato em todo vídeo. E eu tenho certeza que as indicações que a gente faz aqui, a gente vai fazer você economizar de verdade. Então entra no nosso Telegram e também se inscreve aqui no canal. E eu quero saber o que você quer comprar nessa Black Friday, nesse mês. É o mês de desconto, meu amigo. Comenta aqui embaixo. Tamo junto. Comenta, comenta. Se você não comentar, você não vai ter o desconto. E se você não se inscrever, é pior. Tô dizendo.